O que eu quero ensinar que eu estou lá fora, tem dois lados, né? Primeiro tem o glamour, que as pessoas acham que está lá fora, é fantástico, que vai resolver tudo, que vai ficar uma boa, e que não é bem assim. As pessoas que estão lá fora passam muitos apentos, muita dificuldade. São raros aquelas pessoas que estão lá fora, que vivem muito exclusivamente na pomeira. Tem que trabalhar muito em outras coisas para poder permanecer lá fora. E a ideia que se tem aqui é que tudo isso lá fora é muito mais fácil, não é. Se tiver essa ideia, pode esquecer. Mas a gente lutou bastante para divulgar a capoeira em todos os lugares, e de uma hora para a outra você vê o mundo todo, até assusta algumas pessoas. Mas como você estava falando ali sobre futebol, isso é ir longe. O judô saiu do Japão, ganhou o mundo, está na Olimpíada, está em campeonatos mundiais, e hoje quando o Japão entra na Olimpíada, ele faz um esforço tremendo para ganhar um peso. Porque o mundo todo hoje faz judô no mesmo nível do que o Japão faz, e o mundo todo hoje faz capoeira como a gente faz aqui. Esse negócio de dizer que só brasileiros jogam em capoeira é conversa fiada. Se tem uma pessoa para ensinar e de exposição para treinar, que eles têm muito, às vezes até mais que a gente. Então, se tem isso aí, eles vão aprender e vão ter um nível alto como tem já. Já tem muitos estrangeiros dando aula ali no Capoeira. Tem até esse menino que está aqui, que é de Angola, que é seu aluno. Ele foi lá no meu evento agora, eu estava olhando. Ele chegou lá e fez todas as aulas que ele podia fazer. E ainda ficou pedindo mais. Quer dizer, enquanto o cara brasileiro lá só curtindo, está legal, vai ver para a moda, não sei o quê, fazia uma aula, não fazia outra ali, ele fez todas as aulas. Quer dizer, de repente, o cara ganha, sai daqui com um ganho enorme, certo? E chega lá, vai ensinar, e as pessoas ficam achando que, ah, está ensinando o quê? Alguém mandou, ou deixou ele ensinar. Não, o médico tem condições. Como tantos que a gente vê por aí. Eu queria também falar sobre essa coisa da Capoeira fora, só saindo um pouco. Mestre Acordão está vindo de Beckham, na Califórnia, para o Brasil, de bicicleta, já está em Recife. E vai chegar em Salvador, em setembro. Ele, a mulher dele, mais uns alunos. E onde ele chega, que tem Capoeira, ele entra, entrou por Manaus, entrou para a sua literatura. É a loucura, como ele sempre foi. Mas é um trabalho também desenvolvido por uma pessoa que está há 30 anos ensinando na Califórnia. Tanto que a cidade de Beckham, deu o título a ele lá, ele estava até lá nessa época, deu o título a ele de cidadão, de lá, reconheceu o serviço dele, e instituiu o dia 18 de outubro como Mestre Acordão Day. Está no calendário da cidade, lá em Beckham, aqui no Brasil. Eu já recontei em mim, na gente. Nem vai ter. Então, você vê como a coisa lá é muito mais séria. Então, tem a parte boa e tem a parte ruim, mas eu espero que cada dia ela desenvolva mais e que ganhe em mundo. Antigamente você contava os países que tinha Capoeira no dedo, hoje você conta no dedo os países que não tem Capoeira. É uma coisa impressionante você chegar em Israel, ver 5 mil pessoas fazendo Capoeira, chegar na Polônia, eu vi um estádio cheio só em Capoeira e Vista. Então, é uma coisa que ainda vai crescer muito mais. E a gente precisa se organizar bastante para poder fazer essa concorrência, a não tomar de 7 a 1. Vamos trabalhar para isso e vamos dar apoio a essas pessoas que realmente sim vão fornecer. Isso aí é uma maneira da gente começar a agregar visões às nossas percepções desse problema. Em 1992, eu fiz aqui em Brasília um dos primeiros simpósios dessa natureza. e o tema do simpósio, o Alex Pouco estava lá, o Paulão estava lá, tinha diversas pessoas, claro, o tema concordo. Profissionalização e internacionalização da Capoeira. Não é assim? Alex também está lá. Então, esse movimento, ele vem de longe e a gente está percebendo que ele vai ser uma das variáveis que vão mudar a cara pela vida da Capoeira. Eu gostaria de ouvir agora o depoimento de uma pessoa que há muito tempo fala o seguinte, daqui a pouco os brasileiros vão aprender com os estrangeiros. Mas com o Rio. Obrigado. Eu quero agradecer o convite por participar do... Eu falei isso aqui há mais ou menos uns 20 anos. O americano veio dar aula de trabalho para a gente. O boi, se você botar umas estacas e ele que não sejam firmes, ele não saiba de dentro. Porque ele não sabe a força que tem. Assim somos nós. E aí, você só pode falar do peito quando deu o bonito. Então, você está vendo aí a próxima? Eu tive na Alemanha. Não fica a dever a gente, não. Conversei com diversas pessoas. Angola, o mestre Cobrinha estava lá. Em Angola, lá, se você filmar e tirar o olho do áudio, você pensa que está na Bahia. Jogam, porque ele tem uma coisa que se chama dedicação. E outra, não desmerecendo a gente, eles dão uma aula para a gente porque eles sabem de capoeira. Eles estudam capoeira. Então, eu percebo que muitas vezes não são todos. Aqui mesmo tem um projeto do aluno do mestre Esquisito, que é o Julião, onde ele tem um trabalho sobre a história da capoeira de Brasília que os próprios capoeiristas conhecem. Quem é quem em Brasília? e sem querer puxar desculpa a expressão sacra, o mestre, o mestre aqui, de vez em quando, eu participei e faz uma homenagem aos mestres de Brasília. O Mapati foi palco disso, né, e eu já assisti diversas vezes. Parabéns por essa iniciativa. Porque muitas vezes o velho nesse país ele é esquecido. Ele é relegado aos nossos velhos. e eu já entrei numa roda onde alguém cantou que a alegria do vaqueiro é ver a queda do boi e a alegria do velho é dizer que ele é puro. Mas nem esquece que de novo existe por causa do velho. Eu procuro enfatizar isso, o velho, o antigo, que Brasília tem uma história. E que tem pouca gente que não está a ver aí. Já começamos com o Mestafon aqui, lá tem livros e mais livros de capoeira. E aqui eu enfatizo bastante escrever sobre capoeira. Até agora mesmo eu falei com um amigo meu que eu vou falar o nome dele, o Mestafon. Ele escreveu um livro e ele escreveu. Graças a Deus. Quem lê para as culturas gerações vai saber quem foi o Mestafon. Quem foi o Mestafon. Joga em tapete do bom para escrever o segundo. Não, claro. Porque ele tem uma história e essa história não pode morrer com ele. Então, lá fora, gente, ele sabe. Ele sabe quem é. Eu lá conversando lá. Quem é aqui em Brasília. Sabe quem é para fora. Sabe quem é o Mestafon. Sabe. No Rio de Janeiro. A gente, muitas vezes, não se preocupa. O que o senhor me deu seguir uma faculdade com 20 anos é um cara com qualquer ato. Mestrado, doutorado, mais ato. O cara com 20 anos de capoeira. O que é capoeira para você? Trocar as pernas, cara. Ai, trocar as pernas. Então, é o seguinte. Eu costumo dizer que a gente tem dois mestres. O mestre nosso, o mestre mundo. Quem é o mestre mundo? É aqui, as pessoas, o próprio aluno, a vida. o darico é uma profissão invisível, mas se você bate um bom dia para ele, conversa com ele, você aprende, você aprende com a criança. Mas, muitas vezes, o camarada se coloca num patamar que ele pisa no chão porque ele não pode voar. Tem a capoeira, gente. Depois de você ir na capoeira, não é você que quem dá. Só para vocês terem ideia da minha história. Eu tenho 47 anos de capoeira. o meu padrinho eu sei quem é. Eu sempre faço questão de empatizar. Tem gente que vai no WhatsApp e pergunta quem foi o seu padrinho? Ele fala assim, o meu padrinho? Quem foi? Ele já não sabe mais. O meu eu sei quem é, não é quem foi. O mestre está fora. O maior orgulho eu faço questão de empatizar no lugar que eu vou. O camarada eu conheço a sua própria história. Muitas vezes, quando eu pedi e que eu Julião fez esse trabalho aqui, a primeira mulher na capoeira. Aqui é o meu padrinho.